Amarelo aqui, depois de ser escuro eu nunca vi Será o que foi? Deixa eu no comentário aí pra ver o que aconteceu Rapaz, esse é bonito, viu? Esse é lindo Mas é pessoal, esse aqui não destrói nada, viu? Isso aqui tudo vai ser utilizado Beleza? Não esquece de se inscrever aí não, pessoal E deixar um like aí, viu? Fortalecer o canal E... Descansa, viu? Amanhã é fundo, canto Agora eu vou recolher a rede aqui E não escuro de novo E não escuro e não escuro E não escuro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.